O que está acontecendo? Bom dia senhoras e senhores, hoje é 17 de setembro de 2024, são 10 horas da manhã. Não, foram da Atena e sua cadeira vingadora que fizeram picadinho de Pablo Marçal. Foi o médico mais corajoso que todos os políticos. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Bom, todos sabem que o Marçal estava precisando de um novo fato político para ganhar fôlego. Ele estava caindo nas pesquisas, e está, não tem nada que o beneficiou, mas ele vinha caindo nas pesquisas, perdendo os seguidores, inclusive sendo atacado duramente pelo bolsonarismo, e ele buscou criar um episódio que chamasse a atenção da mídia e o colocasse como um outsider atacado pelo sistema, uma vítima que foi parar no hospital com uma máscara de oxigênio deitado semi-inconsciente na imagem que ele exibiu por aí, não é? E, na verdade, isso não passou de uma grande farsa que foi muito bem desmascarada. Bom, ao contrário do que o Marçal esperava, o Datena parece que foi quem mais lucrou com isso, pela única e simples razão seguinte, o Marçal vinha posando de machão, inclusive chamou o Datena de arregão, bancou o valentão ali, o malandrão, e na hora da cadeirada ele ainda, a gente ouve um gritinho dele, não, não é, para o Datena que o tentou esmagá-lo com uma cadeira de 5 quilos, e o PSDB fez uma avaliação positiva, e já há dados, que eu publiquei ontem à noite, aqui no blog da Cidadania, inclusive, de análise da agência Palver, uma agência que monitora movimentos de rede, que mostram que o Datena está vencendo de lavada, essa briga, e pelo menos no monitoramento das redes, o Datena tem 60 a 40 de apoio, ou seja, não se descarta a possibilidade de o Datena crescer nas pesquisas, apesar que há dúvidas que alguém tenha se beneficiado. Após a cadeirada em Marçal, o Datena se tornou a expressão mais buscada no Google Brasil, está bombando Datena, e Marçal não vai faturar eleitoralmente com a agressão, avaliam não só os analistas, como os monitoramentos de rede, que é onde o Marçal vai buscar o seu eleitorado, então se ele não teve bom desempenho nas redes, ele dificilmente vai ter bom desempenho nas pesquisas, o Malafaia, inclusive, partiu para cima do Marçal, o bolsonarismo ficou todo quietinho, ninguém deu pitaco nenhum, mas o Malafaia diz que o Marçal debocha ao comparar a cadeirada com os atentados de Trump e Bolsonaro, isso é verdade, não é? O atentado ao Trump, ele levou um tiro na orelha, ou supostamente levou, e o Bolsonaro supostamente levou uma facada e ficou internado, sei lá, há muito tempo, faz cirurgias até hoje, o Marçal, você viu o que aconteceu com ele. Bom, a cadeirada em Marçal bateu recorde no YouTube, o maior recorde em muito tempo, bom, na verdade é o recorde, né? Nunca aqui no YouTube Brasil teve tanto acesso ao YouTube para ver alguma coisa. O Datena não vai ser caçado, não há possibilidade dele ser caçado, apesar da cadeirada no Marçal, o código eleitoral, não prevê punição mais séria sobre agressão física. A situação vai ser resolvida na esfera criminal, o Datena pode eventualmente ser condenado, não vai preso, mas vai ter uma condenação criminal, mas essa condenação aí pode ser revertida de alguma maneira, devido também ao fato de que o Marçal o agrediu com muita virulência. Então existe uma figura no direito chamada retorção, que pode ser que, como não foi um ataque com resultados mais graves, deixe cada um com o seu prejuízo. Mas a melhor notícia de todas é essa aqui. Um médico afirma que Pablo Marçal fingiu lesão, e é contestado, mas ele foi muito preciso, muito corajoso, você viu os dois vídeos, não há motivo, pelo que você viu nesse vídeo, para o Marçal se jogar numa ambulância deitada com uma máscara de oxigênio no rosto. Médico formado em Universidade Pública na Bahia e com atuação no exterior, avaliou o ferimento na costela de Marçal após cadeirada de Datena. Trata-se de Bruno Gino, mestre pela Universidade de Ontário e especialista em saúde pública no Canadá. Ele afirmou que Pablo Marçal fingiu lesão após ser atacado por José Luiz Datena com uma cadeira no domingo. Formado na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Gino usou uma foto divulgada por Marçal para avaliar que o empresário não teria falado a verdade sobre seu quadro clínico. A publicação gerou revolta entre os apoiadores de Marçal. Sou médico há quase 10 anos, mestre médico pela Universidade de Ontário e professor de disciplina e emergência em uma escola de medicina na América do Norte por mais de 3 anos. Posso afirmar uma coisa com muita propriedade, se alguém chegar até você dizendo que teve uma fratura na costela e falta de ar com uma pulseira verde no braço é mentira, não é? E aqui está o Marçal com a pulseirinha verde e o médico dizendo Sou médico há quase 10 anos pela Universidade de Ontário, a mesma história. E aqui você tem uma visão melhor da postagem do médico. E aí os seguidores do Marçal tentando contestá-lo, não é? E aí então o médico desmascarou o Marçal de uma forma inclemente. Muito obrigado, doutor, por ter confirmado o que todo mundo viu no vídeo, que não há motivo para esse sujeito se dizer ferido desse jeito. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.